Coração Brasileiro Brasil Nosso grado é retumbante A natureza nos fez fortes e gigantes A liberdade me dá sentido No mundo todo resplandece o nosso brilho O desafio, desafio não nos para Só tem guerreiro preparado pra batalhar É numeroso e muito forte O meu povo bota o peito a própria morte Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o colosso É o Brasil, país de amor, é o colosso É da América que sairá, a luz que iluminará Nosso brilho em toda a terra, então se verá A nossa vez chegou A nossa vez chegou A nossa vez chegou O Brasil é o Brasil, país de amor, é o colosso O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol O Brasil é o colosso O cara que chute é o colosso Eu tô com fome de gol Dança, balança, segura a responsa Colosso gigante que chega e estronda Dança, balança, segura a responsa Colosso gigante que chega e estronda Don't stop, don't stop, don't stop, believer Don't stop, don't stop, don't stop, believer Não pare, não pare, siga e crêa Acredita, acredita, goleia, goleia Primeza na rocha, goleia, goleia Go, 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 o Brasil é Go, 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 cara que chute é Go, 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 eu tô com o limite Go, 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 o Brasil é Go, 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 cara que chute é Go, 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 eu tô com o limite Go, 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 go O tempo é de luta, o nosso e fiéis O país do futebol apanha o coração dos pés Pés no time, fé no homem, fé no camisa 10 Voa alto, canarinhos que também são leões Brina um bonito, gospe em fogo, queima até dragões Milhões e milhões, sinceras orações Resistiram pelo time pra que voltem campeões Beleza e raça, acredita, um futebol cheio de graça Aqui é nóis que tá Vamos lá, levantar a taça Trazer aqui pra nossa casa Ninguém vai roubar, ninguém vai derreter Aprendemos a lição com a dirigir Alegria que alguém prometeu e não me deu Futebol brasileiro pro meu povo devolveu Leões, nós somos leões Leões, nós somos leões Não somos leões Não somos leões Brasil 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 Oh 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 oh